Fala galera, beleza? Estou de volta com The King of Fighters Maximum Impact, dessa vez para finalizar aqui jogando com o Duck, o último personagem aqui do primeiro KOF Maximum Impact. Vamos lá então, lembrando se não é inscrito para o canal, se inscreve para dar força e também para quem não sabe, eu já fiz jogando com todos os personagens do The King of Fighters Maximum Impact 2, então você procura aí as playlists do canal que já tem aí completo. Eu estou fazendo um agora e em sequência também já vou trazer aquele Regulation A que é só fala que é o melhor, então vamos lá. Eu vou citar um desafio onde você pode abrir sua direção e escolher uma as barrinhas cheias né? não era o certo? por que só não... caralho bicho bate, bicho bate forte bicho bate 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 Fãs, fãs... Não tem nada de rosto. Olha, vem aqui. Venha. Abre um pouco. Abre um pouco. Obrigado. Ronda 2, combate! Oh, louco! Bate forte demais, isso é louco! Deixa que apelar o mesmo, hein? Não foi arolled chance. Mostras wille. Agora... Está melhor. Aprend�. Raul, mano Ah porra, me enxergava demais Socorão aqui é embaçado, velho O cenário da Cheyenne é bonito pra caramba, né? De dia assim, é bonito Vamos fazer o pisão nisso aqui já Na sequência, é louco É brabo É que ele se enfrenta no final? Ou acaba direto, né? Pode ver que ele não teve introdução Não tem o Yena falando com ele Ele vai direto para as lutas, né? Acho que vamos ver O cenário é soft-al, né? Alba Meira Vou, vai ser um prazer te bater, Alba Round 1 Fight Valido Cal.'" mena Thisłam Outro NFF 恁 Tá preê ¡Oê! Tidak Ben! Que! Acabar Round 2 бор石 Rápido Rápido Get Agü Caralho, cortou o bagulho do álbum que chamam os alordos. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí